Oi galera, cheguei no trabalho. Olha, olha o que o dog daqui, né, apronta, gente. Cheguei no trabalho, hoje tem que dar uma geral nisso aqui tudo, olha. Piscina, só que o tempo não tá bom, então não vai ter banho de piscina essa semana, gente, ó. Vou lavar isso aqui tudo hoje, ó. Lava a janela, limpar. Sansão, gente, é o Sansão. Ó, ele é dessa raça aqui. Aqui, eu acho que é dog com pastole, não, não sei, esqueci. Aí, ó, aí vou dar uma geral aqui, hoje. Aqui a área de serviço, vou dar uma geral por aqui hoje. Como tem que entregar a casa, né, gente, então tem que dar uma organizada boa. Aí, as portas eu já limpei, ó, já limpei porta. Aí, ó, aqui tá onde que eu tô. Aí, eu vou dar uma geral nessas portas de vidro, essa daqui eu já lavei. Essa de madeira eu já lavei, aqui, ó. Então, tem que entregar. Aqui, ó, eu vou dar uma geral nas janelas, no sofá, aqui tudo. Vou dar uma geral, pegar a escadinha, limpar tudo. Essa é a minha tarefa de hoje. Então, eu saí mais cedo, né, na, é, pra dar uma organizada no cabelo, né, gente. Lauro, vou limpar essa porta aqui, ó. Aí, como tem cachorro, aí eu sempre, tem cachorro e gato, eu sempre tenho que dar uma limpada aqui, ó. Porque, ó, tem sempre, ó, coisa de gato, ó. Tem ele que só fica na cola. Gente, ele só tem tamanho, ele é bem dócil. Olha, gente, que quadro mais lindo, muito lindo. Aí, aqui é grande, gente, aqui não é pequeno, não. Entendeu? É pra lá pouco, só porque tem sangue no olho. Ainda bem que são patrões maravilhosos, não pegam no meu pé. Aí, vem aqui. Esse quartinho aqui é o quartinho da bagunça, de coisas que eles estão levando embora, ó. Já estão levando pro sítio, algumas coisas. Aí, vem aqui. Aqui, esse quarto também, eu vou limpar aqui, dar uma organizada. Olha o tamanho da TV. Aqui, ó, é onde eu passo roupa. Tem essas coisas aqui pra guardar, roupa pra guardar, eu passei ontem. Essas aqui, eu dobrei, vou passar hoje. Aí, tem aqui o quarto da suíte. Olha aqui. A pessoa, o meu look do dia. Olha, são atrás, gente. Meu look, uma camiseta cacharreu, né, que fala, golinha alta, preta, com a calça preta, um tenhas, dourado, prateado, né, gente? E o dog é que perde mil enxerando. Rapaz, cheira e não. Tem dono. Aqui, ó, eu já passei lustramóveis, tudo. Aí, hoje, eu vou dar uma geral nesse banheiro aqui. Tenho desde a academia. Dá uma geral por aqui. Olha, gente, o meu cabelo. Olha. Que cabelo é esse? Gente do céu, olha. Olha. Muito lindo o cabelo. Voltando aqui. Aí, eu vou lavar aqui, ó, gente. Esse jardim de inverno aqui, ó. Acho que chama jardim de inverno. Tá precisando lavar isso aqui tudo, ó. Eu vou lavar hoje. Aqui é a cama do cachorro. Aí, voltando. Ó, se a TV deu defeito. É. Será que ela funciona? Eles ficaram de mandar consertar. Depois, vou perguntar se eles vão mandar consertar, né? Quem sabe eles querem me vender com preço mais barato. Eu compro essa. Então, é isso, gente. Eu vou ali na cozinha tomar um café, né? Porque eu também sou filha de Deus, né? Tomar um café e pegar uma xuxinha aqui pra prender os cabelos, né? Porque os cabelos estão muito lidos. Fica caindo meus olhos. Mas, eu acho que eu vou colocar uma touca. Eu vou colocar uma touquinha nele. Aqui, gente, também é um cômodo, né? Que é a dispensa, né? Aqui, ó. Onde fica os montimentos, ó. Ração, né, Sansão? E Sansão, onde que eu vou, Sansão tá atrás, gente. Onde que eu vou, então. Tem que falar que não tá fechada pra Sansão não mexer. Então, gente, vou terminar, ó. Vou tomar um cafezinho, dou uma organizada aqui. Olha que lindo. Beijo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, porque chorar em topo nariz. Tchau, beijo de latinha. Fui!